Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procuro Deus Que fala comigo Que ará por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou Dependente de Deus 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 Oh Oh Não Não te afaste de mim Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu és 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 Santo Oh Meu amigo, meu abrigo Tu és santo, renovo Tu és santo, consolo Tu és santo, amigo Espírito Santo Amém